Eu iniciei na política como vereador no meu município de dois irmãos. Depois concorri a deputado estadual. Perdi três eleições até tomar posse como suplente deputado e hoje sou deputado federal reeleito. O caminho precisa iniciar em algum lugar. É por isso que eu te convido a participar da Jornada 2024. Seja candidato a vereador ou a prefeito, vice-prefeito, pelo Partido Novo. Inscreva-se em jornada2024.novo.org.br Conto com você!